A gente vai levar ele... A gente vai levar ele... A gente vai levar... A gente vai levar... Tô testando a gravação... Tô testando a gravação do vídeo pra ver como é que fica... Aí tá gravando... Davi? Davizinho! A ideia é... Quando eles estivessem chegando perto do rio Ligando pra eles, ah, toma a onda Manda ele direto pra Bambu A gente encontra...